Lições da Bíblia, apresentação Leandro Quadros O livro do Apocalipse nos revela que um outro engano de Satanás para desviar as pessoas do plano de salvação é o ensino de uma falsa trindade. Você sabia algo a respeito? A Bíblia ensina de uma forma muito clara a doutrina da trindade. A Bíblia mostra que existem três poderes no universo que formam uma única divindade. Esses três poderes se manifestam na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Esses três poderes, esses três seres distintos que formam apenas uma divindade têm um amor tão profundo pelo ser humano que Hebreus 9,14 diz que Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu a Deus. Ou seja, desde a eternidade, as três pessoas da divindade elaboraram um plano de salvação para que você e eu não permanecêssemos perdidos ou passássemos pela morte eterna. Porém, Satanás tem prazer em contrapor-se a tudo aquilo que Deus faz de bom e de verdadeiro. Quando estudamos Apocalipse, o livro do Apocalipse, percebemos que para fazer uma contrafação da verdadeira trindade, Satanás se utiliza de uma outra trindade para afastar as pessoas do verdadeiro Deus. E qual é esta trindade? Se você ler Apocalipse 13, você vai perceber que ali a Bíblia menciona o dragão, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, ok? Uma dessas bestas é inclusive chamada de falso profeta. Então você percebe o dragão, a besta que emerge do mar ou animal, não é? E a besta, o animal que emerge da terra. O dragão, de acordo com Apocalipse 12, verso 9, simboliza Satanás. Satanás quis ser como Deus, então ele tenta fazer uma contrafação de Deus Pai. Em Apocalipse 13, o dragão, que é Satanás, dá o seu poder por meio de Roma Imperial a um outro poder, ou seja, a besta que emerge do mar. Então a besta que emerge do mar é uma contrafação à pessoa de Jesus Cristo. Já a besta, o animal que emerge da terra, é uma contrafação do Espírito Santo. Por quê? Assim como o Espírito Santo, no dia do Pentecostes, disseu em forma de fogo para batizar aqueles discípulos, não só com o Espírito Santo, mas para dar o dom de línguas a eles, Apocalipse 13, 13 diz que a besta que emerge da terra também fará descer fogo do céu. Ou seja, quer contrafazer a obra do Espírito Santo. E olha que coisa curiosa. Assim como a besta que surge da terra promove os interesses da besta que surge do mar, o Espírito Santo promove os interesses da pessoa de Jesus Cristo. Porque de acordo com João 16, 13 e 14, o Espírito Santo glorifica Jesus, direciona a mente das pessoas a Jesus. Então você percebeu três poderes, espiritual, político e religioso, para contrafazer a verdadeira trindade bíblica. Enquanto que os autores bíblicos levam a nossa mente para que adoremos a Deus o Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo, a trindade satânica mencionada em Apocalipse 13 quer nos afastar da adoração ao verdadeiro Deus. Para que adoremos a Deus de uma forma equivocada, errada, e assim nos afastemos do Criador e estejamos despreparados para os eventos finais da história humana. Amigo ouvinte, perceba que Satanás é um inimigo vencido, porém incansável. Ele foi vencido por Jesus na cruz, porém ele é incansável. Ele continua e continuará em sobra maligna para destruir o maior número possível de pessoas para causar mais dor ainda no coração de Deus. Permaneça no exército de Cristo. Lute com Cristo. Tenha uma relação íntima com Ele. Estude a sua palavra, porque ao lado do General Jesus, você é mais do que vencedor. Amanhã finalizaremos o programa da semana e eu quero mais uma vez contar com a sua companhia. Que Deus te proteja e até lá. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Agora, você pode acessar adv.st.radionovotempo ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos, diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia Apresentação Leandro Quadros A Bíblia